E como teve um problema lá no Vietnã, a quantidade de números do MSI agora é ímpar, então são 11 times. Então, cada dia um time do MSI fica sem treino, do MSI não, algum time adicado provavelmente fica sem treino, porque não tem como todo mundo treinar, e isso acaba atrapalhando um pouquinho. Então, Carioca, eu queria começar perguntando pra você, onde você acha que a Pain perdeu hoje, que foi uma derrota dura, com certeza, mas onde você acha que a Pain perdeu o jogo de hoje? Foi uma derrota bem complicada, acho que a gente tomou decisões muito ruins dentro do jogo, eles conseguiram fazer basicamente o que eles queriam dentro do jogo e a gente não teve muita ação. A gente precisa reassistir ainda o jogo pra ver como que foi, porque desde o começo a gente tava sendo bastante pressionado, então tem que saber o porquê, e parece que a gente não teve muita chance de ganhar pelo jeito que foi o jogo, a gente não conseguiu enxergar a forma de vencer o jogo, então eu acho que eles jogaram melhor que a gente hoje e foi isso. Carioca, no jogo de ontem contra a Wildcats, a Pain, eu queria saber, na sua visão na verdade, se você acredita que a Pain tava nervosa, tava um pouco ansiosa ontem no early game, porque vocês cometeram muitos erros, vocês acabaram virando sim, mas queria saber se a Pain tava um pouco nervosa no jogo de ontem e se hoje o time tava mais tranquilo. Acho que sim, teve um pouco de nervosismo da estreia e o time do Sturks começaram bastante agressivos, eles tem um early game muito agressivo, então acabaram que eles puniram muita gente e hoje a gente tava mais tranquilo, tava com mais confiança, porque já tinha passado na estreia, já tinha estreado bem, mas a gente tava confiante nesse jogo de hoje, a gente tinha estudado outro time, a gente mais ou menos sabia como que ia ser o jogo, só que acabou não dando. E Carioca, qual que era a ideia por trás do pick de Recarim, porque a gente sabe que pra esse patch do MSI, o Recarim sofreu muitos nerfs, tanto diretos quanto indiretos nos itens que ele faz, então qual que era a ideia por trás do pick de hoje? Recarim é um pick que a gente havia testado na screen, mesmo depois dos nerfs tava dando certo pra gente, é um pick que habilita muito a pull do robô pra ele jogar com outras coisas, então habilita muito nosso time a jogar com coisas diferentes, então é um pick que a gente queria usar, a gente tinha testado em treinos e tava dando muito bom, infelizmente a gente não conseguiu executar bem no jogo, inclusive a gente tinha resultado contra o Rumble e tinha sido uma matchup tranquila, e acabou que não, acabou não dando certo. Carioca, você falou de treinos agora, o BRTT deu uma entrevista ontem pra Riot, depois da vitória sobre a Wildcats, e ele falou que o time brasileiro tá tendo, normalmente tem dificuldade pra conseguir bons parceiros de treinos, é claro que você não pode entrar em muitos detalhes sobre isso, mas o que que dá pra falar sobre isso? Vocês tem conseguido treinar contra times tier 1, assim, como é que tem sido essa rotina pra vocês? É um pouquinho complicado achar treino, normalmente treino contra times Wildcats também, e como teve um problema lá no Vietnã, a quantidade de números do MSI agora é ímpar, então são 11 times, então cada dia um time do MSI fica sem treino, algum time Wildcats provavelmente fica sem treino, porque não tem como todo mundo treinar, e isso acaba atrapalhando um pouquinho, mas a gente se esforça em todo treino que a gente tem, a gente tenta melhorar em nós mesmos, e é a solução que a gente tem pra gente. E Carioca, voltando pro pique de Recarim, ainda tá valendo a pena, como eu falei dos nerfs agora há pouco, ainda tá valendo a pena fazer ele tanque, ou você acha que tem uma outra build que tá melhor pra ele? Cara, eu testei buildar ele um pouquinho mais dano, com mais dano, eu ainda não tenho total certeza, foi um jogo meio estranho, então eu tinha jogado com ele tanque também, tinha dado certo, então é um pique que eu tinha treinado também em solo tier um pouco, e parecia estar, apesar dele não tá com o mesmo dano, ele tem a mesma teamfight forte, ele tem um team dele que é muito forte, o E dele, então ele é um incômodo pro Zedekarys inimigo, pro mid lane inimigo, e a gente acreditou nessa utilidade que ele tem. Muitos times do MSI tem priorizado o pique de Rumble, como a gente viu hoje, a PSG pegando contra vocês, e ontem também a White Cats escolheu o campeão, né? Qual que é a sua visão em relação a ele, e por que a Payne não tem optado pelo campeão, pelo menos por enquanto? Rumble é um campeão muito forte, ele tem uma luta muito boa, por causa da ult dele ele tem um controle de grupo muito forte, é um controle de área, quer dizer, e a fight dele é boa, o clear dele não é um dos mais rápidos, igual dos outros junglers, mas acho que ele compensa isso no dano, que ele tá dando muito dano agora, mas é um campeão diferente, você tem que conseguir encaixar ele numa boa comp, ter que ser, ter como você montar boas comps contra o Rumble, pra ele não ser tão impactante assim no jogo, mas é tudo questão de planejamento, e se você tiver um bom planejamento com o Rumble, ele pode ser bom. Certo. E a derrota de hoje, como eu falei hoje um pouco mais cedo, a derrota de hoje foi bastante dura, né? Foi, acredito que em 24 minutos por aí, mas como absorver o resultado de agora, já pensando no jogo contra a Mad Lions amanhã? É, a derrota de hoje foi bastante dura, a gente sabia que eles eram um time muito forte, que ia ser um jogo difícil, mas a gente acreditava no nosso potencial, no nosso treino, e acabou que a gente não conseguiu ganhar, mas a gente sabe que são a MD11, então a gente sempre tem chance cada jogo de uma vez, e a Mad Lions é um time um pouco parecido com a PSG, mas tem outros lados que a gente pode explorar deles, e como eu disse, cada jogo é um jogo, a MD1 vai ser completamente diferente, então agora é se preparar pra Mad Lions, porque a gente não tem tempo pra ficar lamentando a derrota, porque amanhã já tem outro jogo. É, inclusive falando em não ter tempo pra ficar lamentando a derrota, uma das maiores forças que a PEN apresentou nesse split foi justamente da resiliência, né? Vocês, pra chegarem aí na Islante, tiveram que passar por um reverse sweep contra a Laude, 3x2, né? Tiveram que ganhar uma série de 5 jogos contra o Flamengo, e também ganhar da Vorax, que era um time fortíssimo na grande final, né? É, como que você vê a PEN aprendendo a lidar com os treinos, é um pouco mais difícil, como você tem falado, o BRTT também já comentou, mas como você vê a PEN lidando com o meta do MSI e com esses dois jogos que vocês já jogaram no campeonato? É, a gente tem um elenco que já se conheceu há um tempinho, então a gente já passou bastante coisa junto, a gente já perdeu algumas vezes, a gente já ganhou outras vezes, então a gente sabe lidar com esse sentimento, a gente tem que tirar o melhor desses dois jogos, até o jogo que a gente perdeu a gente tem que aprender, a gente tem que ver as coisas que a gente errou, as coisas que a gente podia ter feito, assim a gente vai melhorar. Eu acho que isso foi um ponto muito forte da gente, que a gente aprendeu com nossos erros no CBLOL, e conforme ia passando o tempo a gente ia melhorando, e a gente vai procurar agir dessa forma na MSI também, porque é com os erros que você aprende, então a gente vai vir cada vez mais forte para os próximos jogos e buscando nosso resultado. E Carioca, para a gente finalizar aqui, a Mad Lions teve um jogo difícil hoje contra a Wildcats, a Wildcats é essa que vocês venceram no jogo de ontem, né? Então o que dá para esperar entre o Pain e o Mad Lions amanhã? Cara, todos os nossos adversários desse grupo eu acredito que são possíveis ganhar deles, claro que não tem nenhum jogo fácil, mas não é nada de impossível, se a gente conseguir jogar nosso jogo, impor nosso jogo, eu acredito sim que a gente consiga ganhar. Eles sofreram hoje contra os turcos, e dá para ver que todo time pode ter um dia mal, pode jogar mal, então eu acredito sim que a gente consegue ganhar, se a gente jogar nosso máximo, e todo jogo do nosso grupo é possível.